Música Defensoria Pública deve pagar multa aplicada a defensor que abandonou uma sessão do Tribunal do Júri. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, o abandono do plenário aconteceu depois que a juíza negou o pedido de adiamento da sessão para que uma testemunha indicada pela defesa fosse intimada. A magistrada aplicou multa de 10 salários mínimos ao defensor por abandono de causa. A multa foi contestada no Tribunal de Justiça de São Paulo, mas o pedido foi negado e o caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Foi alegado que a juíza deu interpretação errada ao exercício do direito de defesa, porque confundiu os conceitos de abandono do plenário com abandono da causa. O relator do recurso, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, considerou a multa legal, ressaltando que, com base em precedentes do STJ, a postura de abandonar o plenário como tática da defesa passou a ser repudiada e configurar abandono processual. O ministro ressaltou ainda que, como defensor exerce função em nome da Defensoria Pública, não é possível responsabilizá-lo pessoalmente, já que ele atuou como representante do órgão. Por isso, concluiu que a multa deve ser aplicada à Defensoria Pública, sem prejuízo de eventual ação regressiva. O voto do relator foi seguido pela maioria dos ministros da quinta turma.